Música nova aí galera, pra vocês assim ó Você falou que era assim Sem você, você sem mim A nossa história espiou, acabou Mas mesmo assim eu vou viver Você sem mim, eu sem você É como um trem na contramão Vem me tirar da solidão Meu bem, preciso de você Meu bem, correndo vem me ver Meu bem, tô louco pra te ter Meu bem, vem Meu bem, preciso de você Meu bem, tô louco pra te ter Meu bem, correndo vem me ver Meu bem, swinga Ela me completa, ela é minha festa Única pessoa que levanta o meu astral Ela é minha sina A gente se combina Vou do meu jardim que eu plantei no meu quintal Ela me completa, ela é minha festa Única pessoa que levanta o meu astral Ela é minha sina A gente se combina Vou do meu jardim que eu plantei no meu quintal Valeu Valeu